CRIATIVA Que é a seleção do Arruim É, o Ada, praticamente venceu todas as partidas Até agora, venceu todas E é um time fortíssimo Mas que venha, né? Que venha, vamos contar com a permissão de Deus primeiro e vamos chegar lá Com certeza, valeu Parada dura, o Arruíra pega uma parada dura O Arruíra está aguardando o vencedor desse jogo do Grupo B Para a gente fazer a partida em São Roque do Paratigi Domingo, dia primeiro de outro mês Me diga uma coisa O time está classificado, mas já sabe já qual o próximo adversário? Não, o adversário do Arruíra está saindo desse grupo daqui Porque o Arruíra classificou em primeiro lugar do seu grupo Então ele está aguardando o resultado dessa partida Porque pode ser o Palmeira, pode ser o Alagoinha Aqui também são dois times que estão vindo, né? Na briga e estão vindo forte Estamos vindo forte, com certeza O Arruíra é um time de muita humildade Esperamos fazer uma boa partida E domingo a gente sai com a vitória Até agora nós já sabemos o que vai ser o time que o Doutor de Julio ganhou Ganhou de 4 a 0 A expectativa da gente é grande, né? Tomou o quadro, mas mata-mata é diferente Perdeu, não vai chegar lá Eu chegar na semifinal e buscar a final agora O segundo ano da gente no campeonato Nós não perdemos nenhuma Sofreu dois gols logo no primeiro jogo Nós estamos com expectativa de chegar na grande final A equipe vem fazendo uma boa campanha Então tudo indica que nessa próxima etapa vai querer manter também, né? Esse mesmo padrão de jogo, esse mesmo estilo de jogo Com fé em Deus e nós... Nossa zaga está jogando bem, agora nós vamos contar com mais reforço Quando nós buscamos fora de Feira e Santana Agora nós vamos buscar a vitória E buscar a semifinal e quem confendeu a final É a segunda etapa no dia 15 Nós estamos para enfrentar o outro time do Paraguaçu E vamos ver o que vai dar, né? Outra parada dura, né? O time está preparado? Nós estamos preparando Já joguemos, classificamos, graças a Deus E agora nós vamos para a semifinal Tentar chegar na semifinal Com fé em Deus a gente vai chegar lá São todos jogadores do município? Existe algum jogador de fora? Existe três jogadores de fora São um de Feira e dois de Itatim É o segundo ano? Como assim o segundo ano? É o segundo ano participando já no campeonato? Nós sempre participamos dos campeonatos Fomos campeão já nos dois últimos anos O nosso time foi campeão E esse ano nós estamos tentando ser campeão de novo Inclusive nesse time do Paraguaçu tem dois jogadores de Itatim, né? Que acho que é Udi e Lula Que é conhecido pela região, são bons jogadores, boa referência É isso, então a equipe está preparada já Para essa próxima etapa que vai vir, que vai ser linha dura Vai ser mesmo jogo, tudo ou nada? É, tudo ou nada Esperar que seja um jogo bom, dois times dentro de casa Que a gente ganhe quem tiver, jogar mais bola Se tiver mais futebol, que ganhe Prazer, boa tarde Agradecer à Criativa Online para estar cobrindo o nosso campeonato A toda a equipe, a você e Carlos Por estar presente aqui no nosso evento A Juscelino também E dizer assim, o campeonato é o segundo ano que eu estou à frente do campeonato Graças a Deus, sucesso desde o ano passado Mas tudo isso eu tenho que agradecer ao nosso grandíssimo prefeito Jóideval de Souza do Carmo Que tem dado o apoio desde o ano passado Em tudo que a gente solicita Em tudo que a gente pede Ele tem nos ajudado, não mede esforços nenhum Então eu agradeço toda a administração Do prefeito Jóideval Porque sem ele e sem a equipe dele Não seria possível estar hoje realizando esse grande campeonato É gratificante, né? Você ver a população presente As pessoas felizes com esse campeonato Bem organizado É, com certeza Nos anos anteriores Nós fazíamos só na sede do município E desde o ano passado eu propulso aos presidentes E também à gestão Que fizessem nas localidades Para resgatar o futebol na localidade O comércio, o local Hoje você pode estar aqui observando Quantas crianças, adolescentes, jovens, adultos Aqui presente no evento Então cada evento, cada localidade Cada domingo é na localidade com três jogos Casa cheia Os comerciantes vendendo, produzindo Então tudo isso é gratificante, entendeu? É porque acaba movendo, né? Indireto e indiretamente Tanto o comércio, né? Como as pessoas também mobilizarem Para vir aqui para o ambiente Trazer seu isopor Sua caixa térmica, né? Seu freezer para vender E eu percebo também Que existe um carinho especial A vereadora Magda, né? Perfeito E também, assim, o ano passado Eu fui uma das pessoas, né? O secretário de Educação Rogério Almeida Juntamente com o Magda E o vereador Judival também Me convidou Para ficar à frente da organização do campeonato Eu agradeço a eles, aos três, né? Magda A Judival E ao nosso secretário Rogério De Educação E assim, o apoio Você me dá sempre o apoio E cada vez que a gente vem aqui No Argoim A gente é recebido Bem recebido Para a nossa vereadora Magda Edmilson Sinta também Prestigiado pelo nosso apoio também Da Criativa Online Estamos aqui hoje Estaremos também Nos próximos eventos Assim Assim seja Se Deus quiser Sim, eu agradeço também A Criativa Online A Magda A você E toda a equipe Que te deu no apoio Sempre manda as fotos Manda as publicações Onde está sendo publicado Na Criativa Online A gente divulga Em todos os jogos A gente divulga a Criativa Online O pessoal tem acessado A Criativa Online E dizer assim Agradecer a Deus Porque está à frente Pelo segundo ano Dizer que é um sucesso O nosso campeonato Tem alguns entraves Mas é coisas fáceis de resolver Mas assim É um sucesso Hoje a gente vê Outros municípios Hoje falando Comentando o nosso campeonato Pessoas que vêm de fora Prestigiar também Então assim Agradeço a todos Em especial a Deus As minhas filhas Que estão sempre presentes também Bruna, Brenda Meu filho Matheus E também a minha esposa Hoje Lani Que me dá uma força total Para deixá-la de domingo A domingo Para vir assim Prestigiar É uma coisa que eu amo Eu adoro E um abraço também Querido a minha neta Alice também Tem mais algum agradecimento As pessoas que acabam Ajudando Indireto e indiretamente Aqui no campeonato Eu agradeço também Os presidentes Acho que o esforço De cada presidente de clube Hoje nós temos Doze clubes participando No campeonato E cada ano crescendo Mais gente querendo participar Então agradeço também Em especial aos presidentes A polícia militar A compreensão A polícia militar Por estar presente Nos jogos também Ao pessoal A equipe da saúde também Que sempre o pessoal De apoio Então todos Que ajudam E ajudaram E estão ajudando Direto e indiretamente Eu agradeço Um abraço O coração de cada um Ave Maria Os nossos árbitros Eu não posso esquecer Os nossos árbitros Lá de Amargosa Que vem todo domingo também E os de Castro Alves Também que dão um apoio Então sem eles Assim o campeonato Seria impossível De ser realizado Edmilson Os microfones da Criativa Sempre à disposição Muito obrigado Valeu Um abraço O coração de cada um Deus nos abençoe a todos nós Aí a gente tem que correr atrás E consertar Uns pequenos Falha que está tendo aí Aí a gente vai procurar Virar esse jogo aí Que a gente está precisando muito Para continuar brincando aí Entendeu Eu vou ter que ajudar os meninos ali ainda Que está tudo com a cabeça quente Mas isso aí Valeu, obrigado Mudar o time é ter a perspectiva De os jogadores Ter a mínima atividade na zaga Uma falha dessa não pode acontecer Porque de repente o time cria E a frente e o fundo Dá mole e não dá A decorrer do campeonato Ser um campeonato muito difícil Que no interior de Rafael Jambeiro Que a gente não tem ajuda E é muito difícil Campo aberto Entendeu E a gente luta com o esporte É difícil para poder a gente manter A gente mantém porque a gente gosta A gente ama o futebol Em cima deste mundo Tem Deus e depois O futebol Que é uma tentativa Para poder a gente manter Em nossa vida Entendeu? O Bahia precisa da vitória Para seguir no campeonato? O Bahia primeiramente Precisa de Deus Segundo da gente E depois precisa de outro Ajuda Não precisa Porque falta Dessa atividade Que eu estou lhe explicando A você Dos jogos interior Que a gente perdeu Muitos jogos aí Facilitação Com essas Aí a vantagem A gente vem Criando as vantagens E depois A defesa Sempre dá mole Que não pode O time vai sofrer alguma mudança Agora no segundo tempo? Vai 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 Vamos mudar